ta plataformas já estou a ficar tudo rotiço há mais um baú não precisa ter mais nenhum baú tem ali uma mina por cima de nós tem? tem então bora lá aonde? pode estar aqui esse gold vai temos um baú no chão somos badafuck da polícia é o baú do lixo não tem uma merda é um buraquinho quase que vai olha eu aqui vamos fazer mais uma escadinha vai pega no gold e faz a maçã pega no gold e come a maçã foda-se vou te foder ai eu vou que a puta de sala secreta que temos aqui vai com uma maçã caralho quem? tu! onde é que ela está? tu está aí como? fazes a maçã? a nossa base ultra secreta está espetacular está está até dá pena a gente ultra secreta? secreta? tipo tem caminhos por todo lado isso é bom isso é para distrair o adversário ainda não sabe para onde ir eu fiquei todo atrapalhado no ultra hardcore no último que nós fizemos lembras-te quando o Big e o Riki davam rap pelo mapa todo? iam eles tinham caminhos por todo lado tinha um grande túnel é verdade foda-se que medo para a próxima temos de trazer aqui o Big Mac para a gente ganhar pelo menos uma vez tem quantos golds? não sei man oh my god oh my god oh my god oh my god quantos golds? oh my god oh my god oh my god estás com certo? um golo oh my god 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 já pôs lá o gold mas não temos todos a mesma vida é? não temos todos a mesma vida já está a falar de equipamento ou boi então? e o que é que eu estou a falar? como é que se protege a puta da vida? meu ai o que? consegui-lo é consegui-lo quem é que tem menos vida? quem é que tem menos vida? deixa-me cá ver é muito difícil alienizar esta merda enfim expressivo toma fizemos de um gol de um de um Douro de um Gold foda-se e de um Dima também procurem Dima minem 12 minutos 12 minutos para acharem Dima vai ouviu uma flauta a impressão minha não foi a cadeirada de trás sim uma flauta parece aquele mojo que há de cara que ele é bonito porque é que agora ouvi a pessoas a tocar flauta a meio de piada? é que era uma coisa que não vai na lugar a meio de piada tu trouxe uma cena bem random é é é uma flauta o que? parecia mesmo juro-te parecia mesmo uma flauta também não te pareceu hoje por si? é é eu pensei mesmo que ele ia começar a tocar toda vez que chace vou falar pode não tu é se ´n é Dima 10 minutos 10 minutos Imaginem que o Minecraft tinha tipo tipo o CS que nós podemos falar já, começava a falar português só merda ou vou chegar um cara na tua boa curva a bolha fato de treino arrastar os móveis fatos de treino arrastar os móveis quem diz a quem é? ohhh és uma tia de fato treino arrastar os móveis quem diz a quem é? tu pensa que quere eles a querias eu não vi ideia eu fumava e tu querias não admitia, isso foi muito agressivo tchê é o vivo youtuber expressivo e tu me vejas tanto agressivo tchê 10 minutos ei malta bem-vindos a mais um episódio já sabem pessoal está a ver um giveaway façam a melhor compilação desta série de ultra hardcore e quem fizer a melhor compilação grava o próximo ultra hardcore connosco e comigo e subscreva um xoxota gaming então não dizíamos xoxota bem-vindos a tempo é verdade só falamos de primos até agora prima gaming xoxota da prima não não isso é muito da costa WDB mano não há gold não há gold temos pena mano não há não há dimas eu já achei quase tipo um stack de dimas aqui sou a quem tem mais que contribuir para esta equipa sinceramente confesso que sim não encontro o puto do gold olha encontrei uma gruta não queres chubes trabalha ai uns homies tenho dois zombies dois zombies dois zombies desviades possível desviades da costa calma mateis até me engano da pessoa me ardeis no coração é por favor sinceramente esta equipa acho que posso conseguir outro oi zombie dois zombies fuga acho que já estava aí para 3 não é problema dois esqueço já não sei o caminho de volta para para o sitio onde está alguém está? onde é que tu estás meu? como é que eu trai estou nada esta ravina está aqui despertivo olha aqui eu não estou vai sempre de frente tu vais lá ter oh my god um spawner não não estás na coxão a falar sério é sério despertivo despertivo volta para trás dá-me a tua picareta não como é que este zombie apareceu atrás meu? está foda eu te alvarrei para não estou quase estou aqui de cima fuga daqui eles estão aqui daqui foda-se e 2 esmeraldas passei por 2 esmeraldas foda-se 3 esmeraldas 3 esmeraldas gol de nada eu estou tentando olhar com atenção para ver se há golo tipo a vista qual dá a vista? até agora nada só a área na vista tu voltaste para trás só para apanhar as esmeraldas aqui no zone tu não há boé estou no sitio novo só que já apanhei 4 esmeraldas apanhei não não cheguei a apanhar não sei estou com essa picareta é um espetáculo eu gamei a despertivo é zona sul só 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 escrita bem queres saber uma coisa? espinafres ah alface queres saber outra coisa? pimentos e outra coisa queres saber? quero tua prima não mas não era despertivo qualquer coisa foi o primeiro momento despertivo qualquer coisa foi o primeiro momento despertivo é oh está preciso de ajuda culpa é dela diz mano espera espera quero um deima foda-se estou fazendo não não o que estivaste a fazer isto agora? a falta o preço aonde? não tenho picareta na sério tira a pedra a pedra agora ficas ai uns 6 minutos e foi o que me prendi ai mano em que situ estas? em que situ estas? em que situ com obsidian pronto já me desprendi mas eu gostava que vocês fossem lá porque tenham ligando a spot é a ultima esperança para haver outros sério ah sim vou fixe 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 não não é o caic é a pessoa com mais de vida como estas coisas mudam já viste da fuck ouve como uma aranha suicida chama-se Spider-Man deve-te ficar puta numa frente Spider-Man Spider-Man Suicide-Man tu perdiste e cagarmos no qual íamos ao Nether cara agora ao Nether ao Nether não tipo o End a fazer o que? é o que? o que? isso é outroobjetivo para um outro art de core é vamos ver isso é o que? um golpe chega-se pessoal já perdemos vamos tentar perder com dignidade vamos berrer pessoal fixe vamos Ah mano, vou-me a tirar já do... para o Void Vai-me põe tudo para lava Deixa-me matar então Eu fui ir morrer a ser morto Lola, agora que eu percebi que eu não me consigo matar E voltei para aquele spot... Olha, voltei para aquele spot inicial que nós estávamos Qual, aquele fora de terra? Não, aquele que está... Aquele que entramos para a primeira gruta Ah, já sei Bons velhos tempos Foi há tipo 120 minutos atrás Não, estúpido, foi há 115 burros É verdade, confesso que... Não, não, mentira, mentira, senti... 116 Mamamamamamamam, que puta piada Eu preciso de uma fucking... coisa Fiz um fucking demon, meu Fiz uma fucking prima Tens a dispersir Ah, já estou forte Foda-se que xoxota Já mano Foda-se, meu Não, chuva Eu só quero a puta de um... Golto Eu vou sair do Bada Yolo e lançar dois vídeos por dia Era tipo o vídeo normal e o do HC E vou comer as duas massas que estão aqui Mas se der... Não vou fazer isso Não Já tirei as duas massas Pelo menos agora não Pelo menos agora não Até encontramos um aéreo Pai, convém levar o... Golto connosco A ver... Claro Porque se nós matámos um gajo Eles dropam um cenário Já tenho todos Tenho três dimas para ir também para pegar Fiority da Costa Tens três dimas no baú O que é que eu tenho? Na mão, expressivo Toma os dimas, está aí à tua frente O que é que eu quero levar? O baio é importante que eu quero levar? Ah, os dimas no baú, malta Baú? A gente vai se etc lá aportados, carajo Então leva Olhe, expressivo, olha o que é que eu tenho na mão Vou comer, está bem? Não, mano Foda-se, está aí mesmo sem os golds, please Não Please Só se me apanhas Please Foda eu acho que se não vou atrás de um sábado não acho que é um linkado o assunto se faz com isso que estou atuando o fim de cifrasco o que a gente tem que ir e o índio que é o que é o que é o rádio foi o seguinte o que é o que é o que é só só para é só isso não é o que é o que é o que foi o seguinte Fala quieto, meu. A sério. Foda-se. Vais me atacar com essa merda. Olha, vai ficar brincar com as pedrinhas. Dá-me as chines, por favor. Tá bem. Até logo. Olha, parte aí e o coiso e... Não, não é possível. Eu não tenho picareta. Vai te foder. Vai te foder. Foda-se. Olha o baú. Onde? Oh, não. Na primeira vez possível. Um minuto e dez. Obrigado, obrigado. Vamos correr, tipo, durante um minuto. Dá lá aí o gol de seu chaveiro, por favor. Vamos correr durante um minuto, tipo, para frente e para trás. Agora vamos deixar os outros andarem pancados. Fazemos uma base aérea mesmo, cara. Vamos fazer uma base boa aérea mesmo. Boa aérea. E depois eles tentam subir e nós... Tchau. 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 Entendi... Tchau, tchau. Tranquilo é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí. Tchau. Olha aí, olha aí, as cheias. Olha aí as cheias. Pessoal, vamos fazer um forte. Pessoal, nós não podemos bater blocos, Foda-se. Juntos, 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 malta, malta, malta Foda-se, acertaram Bora para o pé das árvores, para as árvores Mas eles ficam em vantagem porque estão de cima para nós Ah, mas assim eles perdem visão para nós também Vá, sigam E aí, a muralha é uma da pequena É, para nós nos juntarmos Está aí os gajos vermelhos à nossa esquerda Caique, Caique Estás separando vocês, não sei onde é que estão Ah, para as árvores Listo? Olha os vermelhos Espera aí da costa, mano Fusa-se Caique, estás onde? Estou aí, estou aí, estou atrás do costa Está bem Olha aí as setas Vou morrer com setas, mano Olha, acho que cuidado com as bordas Ai que graça, são boas Agora pessoal, nós temos que reagrupar Olha, foda-se, meu Foda-se, meu Foda-se, meu Que merda Pessoal, vocês não estão a agir aqui, mano Vocês estão a acampar por aqui, para nada Como a minha cabeça, está aí no chão Rápido Rápido Não é que eu não estou para a cura dela Pá, atrás de ti, Caique Tens um gajo atrás de ti, Caique O da costa não te ajuda, meu? Corre da corta, estou a três corações Mano, mata o gajo Atira para a parede Tira Tira, tira, tu com os leigos Vai, Caique Toma, bem jogado Pega, calma, calma Olha atrás de vocês, atrás de vocês Bem jogado, bem jogado Fuja, 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 fuja Esquece Vocês param quietos, meu A sério Foram cinco até connosco, meu Queres o quê? Então, vocês ficaram parando de olhar para o inventário, meu O quê? Eu nem tive tempo a abrir o inventário, meu Gigi Pesticido A sério Tinha pesticido, não é gato? Não faz lembrar nada Nada, nada Mas eu e o Caique estivemos bem Eu e o Caique estivemos bem É Estiveram, estiveram Fui bem jogado Especivo, como sempre, nunca fez nada Já, já Especivo, não fez nada Foda-se Especivo, se tivesse feito alguma coisa e tínhamos ganhado 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 Dicionário de 2015 É isso Mas é isso, pessoal Mente o vosso like em baixo e o vosso comentário E se quiserem realmente chegar conosco, nós podemos trazer uma série aí combinado Com vários Cuxubres Não? É a Cuxubres, cara fixe É live stream, cara Sempre era mais gente para adorir aqui na cena, não? Não, no... Cuxubres que eu não tenho Não tenho Não consigo fazer F5 porque minhas teclas F5 não estão a dar na F1, na F3, na F7, etc Mas lembrei-se Mas é isso, malta Vamos fingir que eu estou em F5 Ainda cá, Caio Ainda cá perto de nós Rápido Bora, é isso, malta Obrigado por terem estado a ver a nossa série São... Neste momento Três e doze da manhã Madrux Exato, Madrux Forever E pronto, espero que tenham gostado da nossa timbochachata E até o próximo episódio Fui! Tchau, malta Tchau Lembrei Like Likezão Mas os meus códigos te conto